Oi, 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 como é que é, como é que é, como é que é, pessoal? Aqui mais uma vez, estou com um trabalhador. Vou te dar serviços para ganhar algum pão. Como é que é? A primeira cena é dizer, ganhar bolsas, pá. É, eu sou frera, imagino. Tens que ganhar o próprio dinheiro, pá, para conseguir sobreviver. Já vai ter um filho. Maninha, tirar um filho. Achei, mamá, o sol. Achei a ver, né? A vida muito nice. Estão no hotel depois, chega lá as montanhas. Estão uma vista bela, pá. Aqui embaixo, plantou uma barra, já sei, sei. Era para não pensar que estão no marido, vé. Estão uma vida. Estão de maneira bonita, chamada... Estão na provisória de J.J. No distrito de J.N.K.A. Num campus, manem bem. Tem mais dormidores do que faculdade. Manem estranhos, é sério. Quemos, isso não acontece, Johnny. Aqui é manem nice. A comida é estranha, é insesperável. Mas é uma cena muito nice. É uma cena manem nice. Se a U.M. tivesse uma cena 10, isso é manem nice, sabe? Eu parei muito sofrimento. Vamos falar mais da U.M. Vamos botar pra lá. Achei agradecer também, ao invés da U.M. Para que nos deram seis bolsas. Acho que tudo foi um fuso. Foi uma cena muito nice. Mas também foi um esforço da nossa parte, né? Exames, exercícios, concorrer. Às vezes é quem não gosta de ser sendo, eu saio pro país de Maraisa. Mas é manem nice. Foi uma experiência muito nice. Então aconselho a todos gajos que querem... Querem sair pra fora, pra tentarem, estudarem, mas nem faço. Relásticas. Mas tá muito nice. Farei mais vídeos. A mostrar como é que se vive aqui. Como é que fazem cenas. Como é que são as comidas. E espero que gostem desses vídeos. Compartilhem. Se calhar. Serão um dos vídeos que vão fazer desse vídeo. Se querem sair pra fora. Ou não. Particularmente aqui na China. Porque os vídeos estarão aqui na China. Estarei aqui na China. Então, praticamente tudo será aqui. Os quartos são nice. Tem uma taceia. Ar-condicionados. Por mais que seja com todo dinheiro. Se passar pra fora. É manem nice. É muito nice. Todas as possibilidades. Seriam pra fora. Pra estudar mesmo com muito dinheiro. Tem uns homens médicos. Tem uns homens médicos. Tem que esfregar o bicho. Pra homens. E pra meninas. Irão dizer. O zinicologista é indispensável. E mais uma coisa. Já as brigas. De uma puta. Vieram pra cá. Também. Já. Criaram intriga. Mostraram o primeiro. Se mostraram o rabo. Se mostraram o rabo. Porque alguns não tinham dinheiro. Outros vieram preparar. Quem não tinha dinheiro. Estava lá. Se mostraram o rabo. Salatinha. Então, pá. Dodo não repita. Teste comportamento. Não recomem. Não recomem. Ele é que fez isso. Ele é que fez isso. Mas, pá. Sem mais de tudo. Como já. No meu nome. Parei. Os vídeos no meu nome. No próximo vídeo. Tchau. Até já. Peace out We'll see you next time